Estamos aqui em Bahia com a banda Encantos, James e Sandra, né? Sandra é a mais nova integrante da banda, não é isso? Tudo bem, é um prazer, primeiramente dizer que estou muito feliz de estar na minha Paraíba, que está me abraçando, está gostoso demais. E eu estou novinha, eu estou, como a gente fala, eu e James engateando ainda na banda, eu tenho um mês e meio e estou amando, estou adorando, graças a Deus está dando tudo certo. Já participou de outras bandas, Fora Encantos? Já sim, inclusive Forró dos Balas, que a galera conhece, Bel e Ramon, que era do Calcinha Preta e Cavaleiros, montou um projeto e eu fazia parte desse projeto antes. Dei uma paradinha para a TBB e agora estou voltando com tudo e voltei para a banda Encantos, vim para a banda Encantos. James, eu soube que em Cabedelo quase que cai tudo lá quando Bandos Encantos você começou a cantar. Já chegou aqui, o povo de Bahia já está ansioso ali esperando Encantos. Cara, Cabedelo sempre nos surpreende, não só como público, mas com carinho das pessoas. Lá foi simplesmente sensacional, nós abrimos a noite, o povo estava chegando, mas 15 minutos de show, já estava repleto de gente e foi maravilhoso. E receber energia é sempre bom. E estar de volta a Bahia, que Bahia sempre abraçou a banda Encantos com o maior carinho. E para mim é uma honra estar aqui participando desse evento maravilhoso, junto com o Grito, junto com a galera, o Louro Santos aí também, que estava aqui agora há pouco no camarim. E eu quero só levar alegria e amor para essa galera que merece. Quanto tempo de Bandecantos? Já vou, 13 anos agora já, 13. 13 anos, não é não? E aí eu espero que essa dupla agora engate aí e vá-se embora por todo o Brasil, né? Então pronto, primeira mão para você aí. Já estamos em estúdio finalizando o nosso novo CD, na voz de James, da Sandra. A Jordana vai ter bebê agora, a Sandra veio para substituir ela. Mas é com muito carinho esse novo CD agora. Música já... Deu uma palhinha da música que eu soube que foi estouro, estouro. Tem gente que disse que chegou aqui quase caindo aqui o Daniel, quase ia chorar se brincar. Mas esse CD vai vir aí para estourar agora em 2018, se Deus quiser. Como dói o coração, ver você beijando a boca dele, saber que está fazendo amor com ele, do jeitinho que a gente fez. Como dói o coração, é saber que ele beijou sua boca. Olha, olha que a banda... E hoje, se for cantar, vai cantar essa música aqui hoje? Vamos fazer um pedacinho dela. Um pedacinho. Dela e da Sandra também, que é mulher de verdade, é outro estouro. Pronto, aí vai arrasar os corações aqui, com certeza. Então, agradecer a vocês. E eu vou cobrar de Daniel, porque agora em março eu estou voltando com o programa em TV aberto. E eu quero a presença da banda em canto. Vamos juntos sempre, chama aí. Daniel. Show, viu? Vamos embora, que daqui a pouco tem canto e depois Hungria para fechar. Show da série, vim para aí. Meu coração é uma expressão. Eu sou de missão, eu sou de missão, eu sou de missão. Seguro! Vamos lá, que daqui a pouco tem um pedacinho. O que eu vou fazer, se você for embora, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração. Vamos lá, que daqui a pouco tem um pedacinho. O meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. Ele está só, o meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. Ele está só, o meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. O meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. O meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. O meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. O meu coração está sozinho, sem ninguém, chorando por você. Essa não vem, gente, está sozinho. Aqui, olha. Mulher de verdade, nunca vai ser tão amante, nunca vai ser tão amante. Você não é o meu coração, faz o meu coração. O meu coração está sozinho. Eu gosto que ela soa aí. Eu gosto de ensinar o meu coração. Eu gosto de acompanhar o meu coração. Entre Birx, outraurger foi um grau quanto eu vi. Eu escrevi require um. Quarta-feira, quinta-feira. 족art nas licições com hamiltonio canaloda, e o nosso novoGkeltamente, tá bom? Os bucks do BRRR tamo junto. Valvidaugues Das par式a da UNH ou RRR tamo junto, mas Silver. E você não quer me beijar A alma é uma pessoa pra me beijar És o meu encurrador Só você me beijou Você fica que ele tá em mim E você quer que ele tá em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí Essa é a minha vida Amor Quem se coloca Quem se coloca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais A cada dia quero mais Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais A cada dia o meu encurrador Eu te amo mais Eu te amo mais Amém. Amém. Amém.